A nossa equipe de reportagem volta à rua São Joaquim, no bairro do mesmo nome, na zona norte da capital. O proprietário dessa residência foi assaltado com a família. Chegava de viagem, parou o carro, como mostramos no programa de ontem e no Balanço Geral. Aqui, olha, ele descia do veículo, abria o portão e de repente foi abordado por três homens armados. Qual é a novidade? É que um dos elementos envolvidos acaba de ser preso na zona norte de Teresina. Gleidson Luiz de Jesus Rodrigues foi preso pela equipe da sétima delegacia. Já declinou os nomes dos dois comparsas e a polícia está no encalço. Esse elemento que nós estamos mostrando já tem passagem no sistema carcerário de São Paulo, tem homicídio e assaltos naquele estado e também é foragido. É um sujeito considerado de alta periculosidade. Foragido do sistema prisional de São Paulo, né? Não tem homicídio em São Paulo, né? Não tem homicídio em São Paulo, né? Não tem homicídio em São Paulo, né? Toda audiência de custódia e de lá eles não são levados para o presídio. Eles são colocados neles, nos presos, agora há pouco eu mostrei um, também com tornozeleira. Teresina está cheia de elementos assim, ó. De lá do fórum são liberados, né? Como se isso tivesse resolvido, né? E aí estão aí com a tornozeleira. Tocaram o terror, tem pistola .40, tem todo tipo de arma. Ele é fugitivo de São Paulo, é piloto de fuga, ele anda e dirige bem, tá entendendo? Veio de São Paulo como fugitivo de homicídio, já está tudo levantado. E agora foi liberado, foi liberado no dia 30 de setembro, com a tornozeleira, está aí fazendo e tocando o terror. E aqui não se brinca, se prende.